Chegou a hora guys, a tradição tá de volta A tradição voltou guys, eu vou zerar o Final Fantasy 7 Da época do Playstation isso, não dá risada dos gráficos Não dá risada dos gráficos Esse jogo guys, é a razão de eu estar aqui com vocês hoje Esse jogo foi o jogo, foi pela primeira vez em que um videogame realmente me impressionou Eu tinha 13 anos, se você jogou isso naquela época, com 13 anos Tipo, descobrindo videogames, isso daqui foi tipo, bizarro É, eu não sei explicar pra vocês Se vocês são zoomers, vocês não vão compreender o quanto esse jogo é insano Quem jogou esse jogo na época, manda boomer Quem nunca jogou esse jogo, manda zoomer E quem jogou esse jogo depois de velho, manda ppega Boomer Zoomer Calma, calma Eu lembro até hoje Do meu amigo chamando o pai dele Pro pai dele ver as cutscenes, essas cutscenes Não existia nada disso na época Ah, o placar, peraí Peraí rapidão Deixa eu fazer bonitinho aqui Colocar pra capturar o jogo Agora vai ser bonitinho Uau, esse jogo é muito bom, velho Como que um jogo pode ser tão velho? Isso é tão insano 1997 Eu queria morar em Midgar Midgar não é um lugar bom pra morar O jogo meio que fala isso várias vezes Tá traduzido, então eu vou ler um pouco os diálogos Pelo menos os importantes Não dá risada dos gráficos, guys Se você for zoomer, não dá risada dos gráficos Olha como é bom os gráficos Olha, olha essa movimentação Bem melhor do que Elden Ring Olha os detalhes, olha as cores Vamos, novatos, siga-me Vamos seguir o cara ali Olha essa luta Efeitos especiais Esse é um RPG por turno É bem simples, na real Ele tem um sistema de matéria muito legal Bem interessante O sistema de matéria foi o primeiro Foi uma das coisas que eu mais perdi tempo nesse jogo, na verdade Até upar a porra da Night of the Round pro Master Pra fazer a Sumo Master lá Felipe, muito obrigado pelo subir Não dá pra os 11 meses Ops Basicamente a gente entrou num reator aqui E nós somos tipo uns rebeldes Nossa, você era um dos membros da Soldier, não? Não, é todos os dias que vemos Não, é todos os dias que vemos ele em um grupo como um avalanche Soldier? Eles não são nossos inimigos? O que ele faz aqui com a gente no avalanche? Calma, Jess Era um Soldier Ele abandonou a Soldier e agora está com a gente Ainda não sei o seu nome Nós vamos colocar Cloud mesmo? Tem que colocar Cloud, né? Tem que deixar Cloud mesmo Ah, o jogo tá alto pra caralho, é verdade, desculpa Calma Eu vou abaixar mais Me lembre de aumentar amanhã pro HS O que acontece? Ae Calma, tá alto ainda Não tá Nossa, o jogo tava muito alto Nossa, tá muito alto ainda Pronto, agora tá bom, não tá? Calma, um pouco mais alto Acho que um pouco mais alto Cláudio Não, agora ficou muito alto Calma, calma Calma, aí acho que agora tá bom Tá bom assim? Ou tá muito alto? Querem que abaixe um pouco Ou querem que deixe assim? Não, o Cláudio vai ficar zoado Vocês sabiam que na speedrun Eles apagam todas as coisas E deixam só a letra inicial Por exemplo, o Cláudio é o C Porque daí toda vez que aparece o texto Não tem que escrever o nome inteiro do cara, saca? Que diabos estão fazendo? Eu tinha dito para que não andassem em grupo Nosso objetivo é o reator Marco do Norte Nos reuniremos na ponte que se encontra em frente O Barrett vai ser o Barrett Movimente-se com o analógico, ok Olha, cutscenes Olha esse gráfico Olha os detalhes do cabelo do Cláudio Dá para você ver cada fio de cabelo dele Pog Exatamente, Pog E aí Basicamente nós estamos Bom, a história vai se explicar daqui a pouco. Esse jogo tem bastante história. É a primeira vez que você entra em um reator? Não, afinal de contas eu trabalhava para a Shinra como você já sabe. O planeta está cheio de energia Mako. As pessoas a utilizam diariamente aqui. É o sangue vital desse planeta, mas a Shinra não para de sugar seu sangue com essas máquinas estranhas. Não precisam de uma palestra ecológica, vamos logo com isso. Ok, daqui para frente você vem comigo. O clima está meio tenso. Ródigo decifrado. Aperte aquele botão aí. Já apertei, já. Estou speedrun aqui. Fica tranquilo que tudo é explicado aos poucos. Pouco a pouco os reatores esgotaram todo o sangue vital. Então será o fim. Ele deu um nice shrugger ali. Não é problema meu. Que cuzão. O planeta está morrendo, Claudio. A única coisa que me preocupa é terminar esse trabalho antes que os seguranças e os guardas-robôs venham. Med. Claudio Grosso. Vocês tem que esperar o arco de redenção do Claudio, né? Vocês tem que esperar. O Claudio é um menino... É um menino problemático. Olha esse combate. Olha esse combate. Eles atacaram porque eu escolhi ataque. Vocês viram isso? Eles atacaram porque eu escolhi ataque. Eles teriam usado itens se eu tivesse escolhido itens. Vocês querem que eu casto uma spell? Vamos castar uma spell. Só pra vocês verem qual que é. Vamos castar a blizzard. É legal que eles não traduziram as spells. O que é esses alfaces aqui atacando a gente? Vamos atacar o alface primeiro. Oh, não. Não devia ter atacado o alface primeiro. Caralho, o alface vai meter um fire na gente. Blizzard. Olha essas musiquinhas. Olha essas musiquinhas. Olha essa trilha sonora. Velho, a trilha sonora desse jogo, sério. Bom, eu ouço na stream até hoje. Vocês já devem saber como eu gosto dela. Aperte o botão A, próxima escada. Blá, 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 blá. Só iap, iap, iap. Tem que até... Só iap, iap, iap. Iap, 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 iap. Nós vamos salvar aqui? Não, né? Essa não é uma stream de covardes. Tá, tá, tá. Tá, tá. Eu vou castar um Thunder ali. Ah, merda. Eu toquei no errado. Eu ia castar Thunder no cara ali do fundo porque ele é... Ele é mecânico, né? Daí... No mecânico, eu suponho que é bom. Eu tô jogando... Eu não tô jogando pelo analógico. Tô jogando meio estranho. Calma, vamos usar umas potes aqui. Eu não tô afinando. Mas é melhor usar umas potes agora. Matéria Restore recebida. Nice. Primeira matéria. A gente ainda não sabe usar. Quando a gente explodir esse lugar, não vai sobrar nada mais que um monte de ferro velho. Cloud, você... Arma a bomba. Não deveria ser você? Anda logo, idiota. Tenho que me assegurar que você não vai fazer nenhuma besteira. Tudo bem, eu armo. Cuidado. Isso é algo mais que um reator. O que ocorre? Hã? O que ocorre, Claudio? Anda logo. Ok. Desculpa. Zero. Muito obrigado. Cinco meses de subir. Eu não sei. Droga. Aí vem eles. Ok. É o primeiro boss. Esse é o primeiro boss do jogo. Nós vamos socar Thunder e ficar atacando. Vamos socar Thunder Eu conheço bastante da speedrun de Final Fantasy VII também. Eu vou tentar comentar quando tem alguma coisa de speedrun. Ó, nós estamos com um limite. E a gente... Merda, eu cliquei errado. Velho, esse controle tá muito ruim de jogar. Eu queria estar jogando no D-pad, mas eu tô jogando no analógico. Eu dei misclick ali. Tipo, o misclick não foi ruim porque ele vai atacar o Claudio, mas... Mas foi ruim. Porque a gente podia estar dando Thunder. E ele nem atacou o Claudio ainda. Claudio é mono Thunder nessa luz. Vocês querem que eu jogue o remake depois de zerar esse daqui? Mas o remake já lançou completo, já? Merda, ele vai contra-atacar com o laser. Calma. Tem que defender. Oh, droga. Vamos usar uma poção no Barret aqui pra ele não morrer. Tô esperando ele. Tô esperando ele... Ele abaixar a cauda. Ah, ele abaixou a cauda. O limite... A barra de limite enche quando você toma dano. Conforme você toma dano. E quando ela fica cheia você ganha um ataque especial dependendo do limite que você está equipado. explica a paradinha do timing. O timing é o tempo que você vai poder fazer uma ação. É tipo um JRPG, sabe? Esse é um JRPG raiz. Essa não é a musiquinha de boss. Mas quando chegar na musiquinha de boss é uma das minhas favoritas. A Cosmo Canyon eu acho que é a minha música favorita desse jogo. Ok. Nós upamos. E nós pegamos uma Salt Gun também. Que é uma arma que nós vamos equipar no Barret. 10 minutos para a detonação. People Shake. Não, todas as músicas são boas. Tanto que na minha playlist tem todas praticamente. Deve ter quase todas as músicas que tocam no Final Fantasy. Como vocês já devem ter notado várias vezes. Oh não! Ataque por trás! Como que foge? Como que foge? Por que eu não estou conseguindo fugir? Para fugir não era segurar os botões de cima? não está funcionando fugir. Não é porque você está cercado? Não, eu não estou cercado. Quando eu estou cercado eu estou flanqueado mas eu não estou flanqueado. esse som do bicho morrendo é o mesmo do Yu-Gi-Oh! Não sei porque eu não joguei Yu-Gi-Oh! Os meus controles estão errados. E eu não sei onde eu configuro isso. Vamos aumentar a velocidade da batalha. e das mensagens também. Por que eu não consigo colocar no normal? Só mudar para o normal. Eu estava vendo se vocês estavam prestando atenção. Eu estava vendo se vocês estavam prestando atenção. Parabéns. Vocês passaram. Vocês passaram no teste. nós temos que ajudar ela. Ela está com o pé preso ali. Imagina se a gente não ajuda. Que trairagem. Ah lá. Quem que está no back-attack agora? Quem que está no back-attack agora? Alerta, alerta. Poxão. Você está bem? Minha perna está presa. Obrigado. De nada, Bico. Vamos explodir esse lugar e sair daqui. Nós somos meio que um grupo terrorista se você for parar para pensar. Nós estamos vindo num lugar que explodiu ele. Não é muito bonito. Tem pessoas aqui. Tem inocentes também, vivendo. Trabalhando. Isso tudo vai fazer sentido no momento. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Para, velho. Só de mandar um yap com bomba já dá vontade de falar bomba, bomba. Bomba, bomba. Velho, a gente vai ficar sem tempo para sair daqui? Vamos lá. Vamos lá. É muito extenso esse game, né, Shrug? Acho que menos do que você imagina e mais do que o normal. tem um timão. Olha lá, os caras são bons em decifrar, pode. É só falar com eles que eles decifram na hora. Esse é um timão. Brintin. Olha esse gráfico. Olha que gráfico bonito, velho. Nós explodimos um pedaço da cidade, um dos reatores. Isso deverá manter o planeta vivo, pelo menos por mais um tempo. Sim. Ok. Todo mundo para trás. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Não dá spoiler, guys. Certo. Agora vamos dar o fora daqui. Nos reunir... Eu não consigo ler reuniremos na estação do setor 8. Dividam-se e corram para o trem. Ei, ei. Se for sobre o seu dinheiro, espere até a gente voltar para o esconderijo. Ok, business, né? Ok, business é importante. Esse jogo tem ray tracing. Ele tem uma tecnologia mais avançada do que ray tracing. Ela não pode ser mencionada. Ela é proibida. Vendedora de flores. Com licença. O que aconteceu? Melhor você sair... Não. Nada. Escuta. Não se vê muitas flores por aqui. Oh, essas. Você gostou? Custa apenas um, Gil. Comprar uma. Oh, obrigada. Aqui está. Que Erika? O que, velho? Quem chama a Eris de Erika? A Erif? Você chama ela de Aéris? Ou de Aerif? Ou de Erika? Oh, não. Eu devia ter corrido, né? Vai tomar Blizzard aqui também. É Erika. Cloud e Erika. Erika. Barretos? Barretos? O que? Hum? Mais tarde. Eu não tô afinando. Mais tarde. Eu não tô afinando. Você não tem para onde fugir. Eu não tenho tempo para brincar com vocês, caras. Chega de conversa. Peguem ele. Oh, meu. Cloud não apareceu. Eles estão tristes. Será que o mataram? Claro que não. Cloud. Diga-me. Você acha que o Cloud vai lutar conosco até o fim na avalanche? Como demônios eu vou saber, por acaso tem o cara de adivinho? Ele tá rage. Se vocês não fossem um bando de inúteis. Ei, Barret. E quanto é a nossa grana? Ah, nada não. Desculpa. Ah. Cloud! Parece que cheguei um pouco atrasado. Tem toda razão. Está atrasado. Entra aqui como se não tivesse acontecido nada e fica se exibindo. Não é se exibir. É o que eu sempre faço. Filha da puta. Todos nós preocupados e você só se importando com você mesmo. Hum. Você tava preocupado comigo? Quê? Isso vai ser descontado do seu dinheiro, palhaço. Levantem. Estamos saindo. Sigam-me. E aí, Cloud. Você foi demais lá fora. Hehe. Cloud. Faremos o melhor da próxima vez. Tenha cuidado. Vou fechar isso. Olha. Vocês viram o efeito sonoro depois que ela fechou? Dá realmente a impressão de que ela fechou. Ó, Cloud. Seu rosto está todo sujo. Pronto. E obrigado por ter me ajudado lá no reator. Último trem saindo da estação do setor 8. A última parada é no setor 7. Cemitério de trens. Horário estimado de chegada. Meio dia e vinte e três. No horário de Midgar. Por isso eu odeio pegar o último trem. Sato. Pare de agir como um idiota. Sente-se aí e cale a boca. Meu Deus, velho. Pra que tanta agressividade? Não perturbe os outros passageiros. Ei, Cloud. Quer dar uma olhada aqui comigo? É um mapa do sistema ferroviário de Midgar. Vamos vê-lo juntos. Eu explico pra você. Eu gosto dessas coisas. Bombas e monitores, sabe? Todas essas coisas que brilham. Bomba, 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 bomba. Ok, está começando. Olha esse gráfico. Esse é o modelo completo da cidade de Midgar. Está numa escala 1 barra 10 mil. A plataforma principal está a 50 metros acima do chão. Uma estrutura principal sustenta a plataforma no centro. Há também outras estruturas de suporte nos outros setores da cidade. Psiu, psiu, psiu. O reator número 1 que explodimos ficava na seção norte. Ainda há o número 2, número 3 e assim até o número 8. Os oito reatores abastecem a energia elétrica de Midgar. Cada lugar tinha um nome. Mas ninguém de Midgar lembra os nomes. Em vez de nomes, nos referimos a eles pelos setores numerados. É assim que se organizam por aqui. Claudio, esse é o próximo. Olha. Essa é a rota desse trem. É uma rota ao redor das estruturas de suporte principal. Devemos estar chegando ao centro nesse momento. Cada ponto de verificação tem um dispositivo de identificação de ID. Pode comprovar a identidade de cada um dos passageiros desse trem e verificar o banco de dados conectando com tal... Blá, blá, blá. Psiu, psiu. Nós somos muito suspeitos. Por isso nossos ID são falsos. Suze. Falando no diabo, essa luz significa que estamos na área de verificação dos ID. Psiu, psiu. Quando as luzes apagam, nunca se sabe que tipo de coisa vai acontecer. Bom, estamos quase chegando. Que alívio. Não perturbe os outros passageiros. Olha, dá pra ver a superfície agora. Essa cidade não tem dia ou noite. Se aquela plataforma não estivesse ali, poderemos ver o céu. Uma cidade suspensa. Um cenário bastante perturbador. É? Nunca pensei que eu viria assim de alguém como você. Você é uma caixa de surpresas. O mundo superior. Uma cidade e uma plataforma. Por causa dessa bosta de pizza. Que as pessoas daqui de baixo sofrem. Pizza. A cidade aqui embaixo está cheia de poluição. E ainda por cima. O reator continua absorvendo a energia do planeta. E por que eles não se mudam para a plataforma? Eu não sei. Provavelmente porque eles não têm dinheiro. Ou talvez... Porque eles amam muito sua terra. Sem se importar com a poluição. Eu sei. Ninguém vive nos suburbios porque querem. É como esse trem. Não pode ir além de onde os trilhos o levam. Olha que profundo. Sete. Calma, calma, guys. Isso daqui é só a introdução. Vocês não tem noção de como a história vai... Vai ficar Pog. Spoilers. Vocês, venham comigo agora mesmo. A missão foi um sucesso. Mas não vamos parar agora. O pior ainda está por vir. Não se sustem com essa explosão. Porque a próxima será muito mais forte. Nos encontraremos no esconderijo. Movam-se. Você acha que zero em quanto tempo? Eu não sei. Talvez eu vou ter que pegar um dia para jogar só Final Fantasy. Eu vou tentar zerar rápido, mas fazendo tudo que eu sei que dá para fazer. Tudo que eu lembrar que dá para fazer. Olha quem está lá. Olha quem está ali, guys. Olha quem está ali. Hehe. Quer ver sua garotinha? Garotinha? Ei, não finja que não sabe do que eu estou falando. Estou falando sério. Ok, vai em frente. Papai Baby Rage Ela tá chorando Marlene, você não vai falar nada para o Cloud? A Marlene é filha do Barret Bem-vindo ao lar, Cloud Parece que tudo correu bem Você e Barret brigaram? Sim Eu deveria saber Ele pressiona muito as pessoas E você sempre se mete em briga desde quando era um garotinho Estava preocupada Tifa Flores? Que lindas Quase nunca se vê flores aqui no subúrbio Mas uma flor para mim? A Cloud não precisava Vamos dar para a Tifa Ela praticamente pegou as flores Obrigada, Cloud O aroma é maravilhoso Talvez eu devesse encher o bar com flores Desculpa, Cloud Marlene está meio assustada Papai, bem-vindo ao lar Papai, bem-vindo ao lar Você está bem, Barret? Estou ótimo Venham aqui, idiotas Vamos começar a reunião Vamos conversar com a Tifa Eu tenho que ir com os idiotas O par chocobos Dá para fazer um glitch Que é manipular o RNG E cruzar os chocobos Para fazer um dourado em 5 minutos Eu sei fazer Vocês querem que eu faça? Quando chegar a hora? Eu sei fazer esse glitch Eu já tentei fazer e consegui fazer ele Você tem que fazer umas coisas muito estranhas Dar uns passos Fazer umas coisas bem esquisitas Ei, Cloud Quero te perguntar uma coisa Havia alguém da Soldier lutando contra nós hoje? Não, claro que não Você fala com tanta certeza Se houvesse alguém da Soldier lá Você não estaria aqui agora Não fique pensando que você é tão mal Só porque já foi da Soldier Sim, você é forte Provavelmente todos da Soldier são Mas não se esqueça Que a sua bunda seca Que a sua bunda seca trabalha Que? Trabalho para o avalanche agora Não fique tendo ideias Sobre voltar para a China Bunda seca, velho? Quem que chamou de bunda seca? Voltar para a China? Você me fez uma pergunta E eu apenas respondi Isso é tudo Eu vou subir Quero falar sobre o meu dinheiro Espere, Cloud Tifa, deixa ele ir Parece que ele ainda sente saudades da Sheer Cala a boca Não me importo com a Sheer E nem com a Soldier Mas não me levem a mal Não é por isso Que eu não me importo Com o avalanche ou o planeta Quando tem garotas aqui envolvidas Ele está mostrando um lado mais sensível Façam as pazes com todos Por mim Droga, dinheiro Escuta, Cloud Não estou te pedindo Por favor Escuta, Cloud Eu estou te pedindo Por favor Junte-se a nós Desculpe, Tifa O planeta está morrendo Devagar Mas está morrendo Alguém tem que fazer alguma coisa Então deixe que Barret e seus amiguinhos façam alguma coisa Eu não tenho nada a ver com isso Então Você vai mesmo embora Você simplesmente vai embora Ignorando a sua amiga de infância O que? Como pode dizer isso? Você esqueceu a promessa Promessa? É, você esqueceu Lembra, Cloud? Foi há sete anos atrás Depois, Spin Olha o poço Você se lembra? Não, eles não estão P-Po-Spin ainda Eles estão em versão adulta Sim, faz tempo Eu pensei que você não viria Estava ficando um pouco frio O pior é que Quem conhece essa história Sabe que tipo Esse começo tem um negócio Parece que você nem espera Que tem, né Que tipo Me desculpe Estou atrasado Olha lá Agora é P-Po-Spin Você disse que tinha algo Pra me falar Nessa primavera Vou deixar a cidade Eu vou pra Midgar Todos os garotos Estão deixando a cidade Mas eu sou diferente Não vou apenas procurar trabalho Quero ser um membro da Soldier Vou ser o melhor que há Igual ao Sephiroth Sephiroth? O grande Sephiroth? É Sephiroth ou Sephiroth? Como que vocês chamam ele? Já teve uma época Que eu lia de um jeito Daí depois eu passei a ler de outro Sephiroth? Vocês querem que eu chame ele De Sephiroth? Sephiroth? É muito difícil Ser um membro da Soldier? Provavelmente não poderia voltar A essa cidade por um tempo Se você conseguir Vai aparecer nos jornais Vou tentar Ei Vamos fazer uma promessa Se você ficar famoso E estiver em perigo Você vem E eu estiver em perigo Você vem me salvar Certo? O que? Se eu estiver em perigo Meu herói virá me resgatar Eu queria experimentar isso Pelo menos uma vez O que? Ele é meio pepego O Claudio Vamos Prometa Ok Eu prometo Nem isso que Nem isso que Agora você lembra Não? Nossa promessa Não sou um herói Nem sou famoso Não posso manter Nossa promessa Mas seu sonho de criança Se realizou Não foi? Você encontrou Você entrou na Soldier Então vem Você tem que manter Sua promessa Espere um momento Soldier de todos os tempos Promessa é promessa Aqui Recebeu o pagamento 1.500 Esse é o seu pagamento Não me faça rir Esse é o meu pagamento Não me faça rir Ok Então você A próxima missão Está planejada Eu irei por 3.000 O que? Está bem Está bem Precisamos muito De ajuda Certo? Esse dinheiro É para o colégio Da Marlene 2.000 Obrigada Cloud Pronto Ele dormiu Toda vez que vocês ouvem Esse é o barulho de dormir No jogo E dormir recupera tudo Olha essa música Essa música é muito boa Bom dia Bom dia Cloud Você dormiu bem? Perto de você Quem não dormiria? Eita Não muito bem Por causa dos roncos Psss 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 Fala baixo Ou ele vai te ouvir Barrett sempre fica muito nervoso E atento antes da operação Dessa vez Vou com vocês Nosso alvo é o reator Do setor 5 Dirigem-se para a estação Eu vou lhes dar Mais alguns detalhes No trem Ei Cloud Antes da próxima missão Quero te perguntar Uma coisa Eu não sei como Você usa matéria Vou te dar Aquela matéria Que achamos Só me ensine Como usá-la Está bem Eu te explico Você não entenderia Você não entenderia É isso que faz Os caras da Soldier Tão fortes Não é? Ok Eu pergunto Para a GS depois Mas você fica responsável Pela matéria Ok Cloud Tem um recado Para o cara O segundo andar Na loja de armas Tem alguma coisa Que ele quer te dar Não se esqueça Marlene Tome conta do bar Enquanto estamos fora Tudo bem Boa sorte Tá Agora que a gente Tem a matéria A gente pode equipar A matéria Natifa A matéria de pura Agora a gente Vai na loja De armas Aqui Comprar umas coisas Ei Espera um minutinho Você não pode passar Por aí Sem comprar nada Pode ser prejudicial A sua saúde Dá para comprar Umas armaduras Aqui Umas duas Pelo menos Na speedrun Usa essas granadas Aqui Para causar Bastante dano Rápido Vamos equipar Vamos equipar Os carinhas Com Com esses equipamentos Aqui Olha o save point Pulando Aqui Porra Eu não lembro Eu lembro disso Mas eu não lembro Por que que acontece isso Ah tá Ela tá explicando O save point Tipo você não pode salvar Em qualquer lugar Nesse jogo Você só pode salvar Quando tiver Esse save point Ou quando você tiver No mapa aberto Open world Olha eu acho Que eu tô Pepegando aqui Né Ela já me explicou Duas vezes O que é isso Opa Tem uma matéria Ali Uh Uma matéria All E um baú De tesouro Ether Ether serve Para recuperar Mana Nós vamos equipar Calma Eu vou equipar A matéria Por exemplo Tipo A matéria É um sistema Bem legal Do jogo Eu vou tirar Uma matéria Do cloud Ó A matéria Ice Por exemplo Faz ele aprender Blizzard Daí ó Por exemplo Aqui A armadura dele Deixa combinar Duas matérias Daí eu combinei Ice Com All Daí toda vez que eu usar Ice Vai pegar em todos os inimigos Conforme você vai usando As matérias Vai ganhando as lutas Você vai ganhando AP também Que melhora A qualidade Das coisas Por exemplo A gente ganha Blizzard Daí blizarra Daí blizaga É melhor Blizzard 1 Blizzard 2 E blizard 3 Ice 1 Ice 2 Ice 3 Na verdade E o All Também O All Ele só vai pegar Em todos os inimigos Uma vez Mas conforme ele for upando Ele vai poder pegar em mais Sacaram? Vocês compreenderam? Olha o pepo spin Não pense que vai dormir De graça Só porque aqui É um subúrbio O que você vai fazer? Maneira nenhuma Cara durão, é? É bom dormir Quando puder É bom salvar Quando puder A gente não precisa dormir Agora Nós estamos full Tá, vamos continuar A história Agora Depois o spin Fica na minha frente Aqui dá pra comprar Uma matéria A gente pode comprar Uma matéria Pra já ir upando Ela A gente pode comprar Uma Fire A gente comprou Um Phoenix Down Também Pra ressuscitar Um cara Caso ele fique inconsciente Durante a luta A gente pode equipar O Fire na Tifa Oh não A Tifa já tá Com o Restore A gente equipa O Fire no Cloud Na arma dele Agora ele consegue Tocar Fire E se a gente usar Bastante essa matéria Por um tempo A gente vai aprender O Fire 1 Fire 2 Fire 3 Tem um glitch Aqui ó Na Speed Run Que você Clipa aqui ó Você entra aqui ó Pelo cantinho Sabe Daí você consegue Passar por esses guardas Vou salvar aqui Faz tempo que a gente Não salva Aliás A gente nunca salvou Imagina esse Crash Mais esqueminha Suzy Não é esqueminha É glitchzinho Na Speed Run Pra esquipar uns lugares Ei Isso não é um vagão particular Eu tô de vidas Bandidos outra vez Deus Eu tenho muita sorte Eu tenho muita sorte O que você O que você disse Estúpido Eu perguntei O que você disse Agora vejam só De repente ficou vazio O que você tá vendo Droga É Você tá vazio Por causa de caras Como você Ei Ei Você não viu as notícias Não viu Avalanche disse Que haveria mais explosões Só funcionários Dedicados Como eu Vão ao centro de Midgar E um dia como esse Você trabalha Para Sheenra? Gerente da Sheenra Não me entregaria Violência E tampouco Vou ceder meu assento Barrett Filha da puta Que sorte a sua Então o que faremos Agora Puta merda Por que diabos Você tá Você tá tão calmo Tá fazendo Eu parecer Eu perder o ritmo Parece que terminaram De conectar Todos os vagões Por fim Podemos sair Então qual é o nosso próximo álbum? Ah Escutem o senhor Leva o meu trabalho a sério Certo Eu te falo Provavelmente Jesse Já te falou Sobre o sistema de segurança Da plataforma superior Existe um sistema Que verifica o ID Em todos os trens A Sheenra Tem muito orgulho dele Não podemos mais usar Nossas ID Seus falsos Sejam bem vindos Ao sistema ferroviário De Midgar A chegada na estação Do setor 4 Está programada Para as 23h45 Isso significa Que nos resta Apenas 3 minutos Para a verificação E D Certo Dentre os 3 minutos Nós iremos pular do trem Entendeu? Cloud vem aqui Vamos dar uma olhada No mapa Da ferroviária Parece que você já viu isso antes Tudo bem Aproxime-se um pouco mais Nessrug Estranho O ponto de verificação Deveria estar mais abaixo Alerta de segurança Nível A Passageiros não identificados No trem Será iniciada uma busca Em todos Todos os vagões do trem Repito Alerta de segurança Nível A Passageiros não identificados No trem Está vendo Que isso? Temos problemas Eu explico mais tarde Vamos Corram para o próximo vagão Puta merda Alguém fez besteira Passageiros não identificados Localizados no vagão Preparando para evacuar o vagão Vamos Mantenha-se alerta Vagão número 1 bloqueado Mudando para o nível 2 Rápido Estão fechando as portas Senhor Apenas corra Para o vagão 2 Vagão 2 bloqueado Mudando para o alerta Nível 3 Pera Eu acho que tem um cara Aqui Se você relar nele Ele te rouba De acordo Está tudo limpo Ainda não Vamos iniciar outra verificação Se pegarem a gente Aí já era Mas não se preocupem Se nós movermos No trem de um vagão Para outro Podemos escapar Da verificação Passageiros não identificados Movendo-se Blá, blá, blá Olha lá Esse cara aqui Olha ele roubou Vocês viram? Ele roubou E ainda mandou um Ré, ré Que cuzão Ele me roubou E ainda mandou um Ré, ré É isso aí Conseguimos Nunca jota Você Por aqui Vamos Vamos pular Fora daqui Estou assustado É muito tarde Para isso agora Por que você quis vir Então? Caralho Por que? Ei vocês dois Não temos tempo Para isso Ei É Mudei de ideia Veja só Vou pular Eu posso ir primeiro? Um líder Sempre fica até o final Não se preocupe comigo Vai logo Ei Não vai se machucar Seu traseiro espetado Isso é só o início da missão Até logo Vocês cuidem do resto Vai dar poucas Bom Até agora está tudo indo Como planejado Não baixem a guarda Até chegarmos ao retorno Do setor 5 Biggs Wedge E Jesse Deixaram tudo para nós Então mexam-se Descendo esse túnel Chegaremos ao reator Então é para cá Que eu tenho que ir É descendo Não é subindo O back ataque é perpetuo Back ataque é perpetuo Seda Não fez nada Parabéns Descendo é para farmar Vamos subir então Vamos subir então Isso foi para descer No fim das contas Droga Quando não é back ataque A gente nem dá dano Os caras ficam atacando Essas sedas Eu não sei se o Ned Já tinha jogado FF7 em live antes Mas para mim Isso é literalmente Um sonho de ser realizado Estou muito feliz Dunk L Dunk L All limit do Barret Será que o carinha estava falando sério mesmo Que para baixo era só farmar É pior que ele tinha razão Esses raios luminosos são sensores de segurança Não podemos ir adiante Isso é uma droga de buraco Quer que eu espreme Quer que eu me esprema aí Para entrar embaixo da plataforma Cheito nenhum Ei Claudio Vamos fazer Descer Mas que droga cara Isso me dá repios Éter Éter é para recuperar mana Potion é para recuperar vida E Fênix Down É para Ressuscitar Um cara inconsciente Acordar o cara inconsciente Olha esses gráficos Guys Não sei se vocês estão vendo esses gráficos Aqui Não sei se vocês estão conseguindo apreciar Não sei se vocês estão conseguindo apreciar Esses gráficos Não sei se vocês estão conseguindo apreciar 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 o caralho esses caras não morre não não tá com a blizzard em todo mundo zez beij olha isso eles não morrem o velho Cara, por que que eles não morrem? É absurdo, velho Cara, esses inimigos são muito mais fortes Porque eles deviam ser Uh, aquele critico é bom Poxa Poxa Nós vamos enfrentar os weapons Bom, eu não vou falar muito sobre os weapons Porque senão eu vou dar spoilers A gente vai decidir quando a gente chegar nos weapons Desculpe O problema do trem com a ID foi minha Eu modifiquei o seu cartão ID Claudio, acredito que foi isso que deu problema Fiz o melhor possível, mas falhei Se o melhor possível não é o suficiente A gente tem que comprar tente Porque tente é uma barraca Que daí você pode Recuperar toda a vida e mana no save point Ou no mapa Nossa, Thunder deu muito dano no bicho Nossa, Thunder deu muito dano no bicho Esse é o primeiro limite do cloud Vocês vão ver o último limite dele Que legal Mas é bem difícil de pegar o último limite dele também Eu não sei se a gente vai pegar A gente vai pegar A gente vai grindar o limite do cloud A gente podia salvar o jogo Mas essa não é uma stream de covardes Vamos dar o fora agora Nos vemos no esconderijo Estaremos contando com você Para explodir o reator É, você tem que ficar grindando lá os pontos Onde é que tem que ficar Weeeeeeeeeeeeee a droga nós estamos envenenados os inimigos tão fortinhos né não lembro deles serem fortes assim se alguém vê a digi lembra dela colocando e colocando os final fantasies no youtube para caso alguém perca alguma parte poder assistir no youtube e recuperar depois sem editar mesmo e recuperar depois o que perdeu tá aqui é uma boa gente salvar cachorros vou usar cura no cláudio a primeira vez que a gente usou cura é um pozinho pozinho verde cura sempre foi a minha matéria favorita muito útil o velho dela é muito bom o o papai sefirot foi sefirot que fez isso com você? sefirot sefirot soldier reatores mako shinra tudo odeio todos eles mas mas que diabos cara controles você tá bem? tifa hã? não esquece vamos rápido com medo eu vou usar a cura dela nela mesmo e no barret aqui deixa cara eu já fiz o que eu tinha que fazer aqui já né agora é só vazando Como assim? Que música que a mulher fica gritando, Cetirote? Bom, eu vou ficar lá. Agora, eu vou ficar lá. Eu vou ficar lá. Agora eu vou ficar lá. Eu vou começar a fugir Eu vou começar a fugir de umas batalhas depois que eu consertar os controles E quando a gente já estiver meio estabilizado Porque daí as lutas contra os bosses vão ficar difíceis Daí vai ser nice A real que eu devia ter deixado O limite da Tifa é tipo uma máquina de slots Se você acerta o yeah Ela crita Mas mais pra frente vai ter onde errar também É tipo um people gamble Mas você controla o people gamble O pior é que esse people gamble dá pra você meio que manipular também Saber exatamente quando você vai parar Dá pra fazer com esse people gamble E dá pra fazer com o people gamble do kitesift também Ô merda eu cliquei errado O people gamble do kitesift dá pra você manipular todos Dá pra você pegar qualquer um Eu lembro que eu conseguia manipular alguns do kitesift Mas eu não sabia manipular todos Não é sus disso guys Eu não tenho que apertar esses negócios Ah essa parte aqui A gente vai ter que apertar os painéis Ao mesmo tempo A gente vai ter que apertar ao mesmo tempo Observe Jesse falou que temos que apertar todos juntos 3, 2, 1 Não deu Tentem de novo 3, 2, 1 Não deu Tenta de novo 1, 2, 3 Ih já Não deu Tentem de novo Mentira que não deu Eu tô indo muito na frente Calma 1, 2, 3 Calma 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Pog Deu um Lucas Muito obrigado Para os 31 meses de sub Pera Eu vou fazer uma coisa aqui Que eu já devia ter feito antes Eu vou colocar a Tifa Com equipamento que tem slot para matéria E vou dar a Fire para ela A Tifa é muito fraca no early game Por aqui Os soldados da Shinger Puta que pariu O que diabos está vendo Uma armadilha O Claudio é meio Sherlock né Pipas Presidente Shinger Nenenas Por que o presidente estaria aqui? Então vocês devem ser os... Como é o mesmo? Avalanche E não se esqueça disso Então você é o presidente Shinger Já faz muito tempo Presidente Muito tempo? Oh você Você é aquele que saiu da Soldier E se juntou ao Avalanche Percebi que você foi exposto A energia má A cumprir o brilho dos seus olhos Diga-me, traidor Como se chama? Cloud Perdoe-me por perguntar Mas eu não posso lembrar Dos nomes de todo mundo A não ser Que você se torne Um outro Sephiroth Ah Sephiroth Ele era brilhante Talvez brilhante demais Sephiroth? Não dê ouvidos a nada disso Esse lugar vai explodir logo E será bem feito pra vocês Um desperdício de fogos de artifício Só para me livrar De vermes como vocês Verme? Isso é tudo que eu posso lhe dizer Verme? A Shinra é um verme Que está matando o planeta Acho que isso faz de você O rei dos vermes Então calha a boca imbecil Você está começando a me irritar Sou um homem muito ocupado Então Se me dão licença Tenho que ir a um jantar agora Jantar? Não me venha com essa Eu ainda nem comecei com você Mas eu preparei algumas coisas Para entreter todos vocês Que barulho é esse? Que diabos é isso? Conheçam Airbuster O soldado robô Uma criação do nosso departamento Militar Tenho certeza que os dados Que ele coletará Dos seus cadáveres Serão de grande uso Para futuros experimentos O soldado robô Agora Se me dão licença Ei Cloud Temos que fazer alguma coisa Com isso aqui Socorro Cloud Essa coisa é da Soldier De maneira alguma É só uma máquina Não importa o que seja Eu vou estourá-lo Olha essa música Olha essa música E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto